Como se eu pudesse voltar a ser a mesma Júlia de antes. Mas há coisas que, mesmo depois de terem acontecido, continuam acontecendo. Elas não te deixam esquecer, porque se repetem todos os dias. É por isso que não tiro da cabeça que vocês sabem. Vocês habitaram a minha barriga, mamaram os meus peitos, tomam banho comigo, dormem no meu colo, a gente se enrosca no sofá. Então vocês sabem, como eu sei, toda vez que me olho no espelho. Só não conhecem as palavras. Ontem, me revirei insone na cama, pensando, e se eu morrer sem falar pra eles? Primeiro, achei que seria melhor assim. Depois, me convenci de que se isso acontecer, vai chegar o dia em que vocês vão ouvir algum rumor. Vão descobrir uma ponta da história, talvez outra, e mais outra. Mas vai sempre faltar um pedaço. Vai faltar a verdade. Porque assim, como vou contar agora, eu nunca contei a ninguém. Posso imaginar o espanto de vocês, se um dia lerem esta carta. Não vai ser fácil ver a própria mãe estilhaçada. Antes de mais nada, quero que entendam uma coisa que eu mesma demorei para aceitar. Se em algum momento parecer que enlouqueci, saibam que ninguém é verdadeiro na lucidez. Ninguém. Nem mesmo a mãe de vocês. Olá a todos, amigos do Livrada. Bem-vindos a mais uma entrevista, voltando com a temporada de entrevista do Livrada, depois de um grande hiato de pandemia e tal. Estamos aqui hoje com a Tatiana Sallelevi, convidada da Flipi, que está acontecendo aqui a sexta edição na Biblioteca Pública do Paraná, em que eu fiz a curadoria esse ano. Acabou de participar de uma mesa super legal com o Christian Schwartz e com o Lucas Nazarete ali. E estamos aqui para falar hoje sobre o novo romance dela, o Vista Chinês, o último romance que a Tatiana publicou, que é a história relatada sobre um estupro que acontece na Vista Chinês, que é um dos cartões postais do Rio. Então, Tatiana, obrigado por você estar concedendo essa entrevista para a gente. Eu queria começar perguntando para você sobre a questão da ficcionalização de um evento real, que é algo que é sempre bom material para a literatura, mas exige algum tipo de trabalho. Então, eu queria saber, assim, que tipo de trabalho você teve para fazer isso? Quais foram os limites e quais foram as preocupações que você teve quando você foi fazer essa ficcionalização desse caso? Então, eu tinha um material grande de entrevistas, né? Porque eu entrevistei a minha amiga que foi estuprada na Vista Chinesa e, a partir desse material, eu queria fazer um romance, né? Que foi o Vista Chinesa. Então, eu fiz um trabalho de me apropriar daquelas entrevistas. Eu ouvi muito a Joana falando, então foi como se eu me colocasse no lugar dela e eu digo que é uma espécie de alterficção, porque tem a autoficção, então essa é uma alterficção. É como se eu me colocasse no lugar dela e fizesse uma autoficção como se eu fosse ela, só que eu não sou ela, né? Então, tem esse trabalho que é uma narrativa em primeira pessoa como se ela estivesse escrevendo, ficcionalizando a própria história, mas sou eu que estou ficcionalizando. Então, tem essas várias camadas, né? Então, o que me interessava era transformar, desde o início, sempre isso foi muito claro para mim, que eu queria transformar em linguagem literária esse acontecimento indizível, né? Que a gente costuma chamar de indizível, porque é um acontecimento traumático, é um acontecimento da ordem do horror, que é o estupro, né? Então, eu queria fazer experimentações mesmo, dentro da literatura, com a linguagem, para saber, para compreender de que forma a linguagem pode dizer o indizível, porque tem essa contradição, né? Que a gente fala que é indizível, mas, ao mesmo tempo, a literatura, ela trabalha com a palavra. Então, eu não podia simplesmente dizer, ah, não vou dizer, né? Ah, isso é indizível. Não, eu queria dizer. Então, foi... Para mim, a ficcionalização, ela não passa por transformar acontecimentos reais em acontecimentos irreais ou imaginários, mas transformar acontecimentos reais em linguagem. Uma outra questão que passa pelo seu livro, pela forma como você construiu isso, é a questão do endereçamento, né? O livro, ele é narrado para filhas gêmeas, que já nasceram, né? Estão ali prontos para viverem no mundo em que aconteceu esse estupro, né? Em que a mãe foi estuprada. E esse também é um recurso que a gente tem visto muito na nossa produção brasileira contemporânea, né? A gente teve aí um caso, o vencedor é do Jefferson Tenório, né? Com a Vez da Pele, que também é um livro de endereçamento. E queria saber de você qual foi o seu interesse de colocar, de fazer essa escolha, né? De fazer esse livro não como uma narrativa solta e acabada de sua própria forma, mas como se ela servisse a um propósito, né? Uma das minhas obsessões, assim, como escritora é a questão da herança. Não da herança material, mas da herança cultural, familiar. E muito da questão dos traumas. Como esses traumas passam de geração para geração. E, sobretudo, os traumas que não são contados, né? Aquilo que fica silenciado numa geração acaba aparecendo nas gerações seguintes de forma muito mais intensa do que quando é contado. Então, isso está muito presente na chave de casa, por exemplo. Mas também está presente numa forma mais sutil em Dois Rios e no Paraíso. E aqui, isso voltou com muita força, só que aqui é o contrário dos outros romances, em que a protagonista estava sempre preocupada com o passado, com a herança que ela recebia. Aqui, ela está preocupada com a herança que ela vai passar. Então, ela sabe que ela vivia um trauma muito grande. Ela engravidou depois desse trauma. Então, aquelas crianças foram geradas naquele ventre, naquele útero, que foi violentado. E ela começa a se perguntar será que essas crianças sabem? Começa a se dizer que, de alguma forma, elas sabem porque elas foram geradas ali. Então, elas têm alguma memória porque o trauma, ele se repete todos os dias. Ele não acontece só no dia da violência. Ele tem essa característica da repetição. Então, uma carta endereçada para eles é uma carta de amor no sentido que nomear, de alguma forma, não passar esse trauma adiante. Então, eu acho que é por isso que é claro que aquelas crianças têm cinco anos, elas não leem ainda, elas não vão ler aquela carta, nenhuma criança vai ler aquela carta. Ela endereça, mas ela sabe, a gente não sabe se essa carta vai ser lida algum dia ou não. Mas é uma forma dela já contar para os filhos. Mas duas questões sobre o livro, apenas. Uma delas é que a protagonista do livro é vítima de uma violência que é sistêmica contra a mulher e que acontece muito no Brasil, principalmente em uma população mais vulnerável. Mas o seu personagem passa por um recorte de classe em que ela tem uma vida mais estabelecida e ela tem a capacidade, inclusive, depois ela vai para o México, onde ela pode tratar isso, se curar. E queria saber sobre a sua escolha, de fazer esse recorde de classe para esse tipo de crime. A minha escolha vem do fato de que isso aconteceu com uma amiga minha que faz parte dessa classe. E eu quis contar essa história justamente por ela ter acontecido muito perto de mim e por ela me tocar emocionalmente, por ela acabar fazendo parte, ela fez parte da minha vida também. Então foi por isso. Eu não estava propriamente fazendo um retrato, um panorama social do estupro no Brasil. Claro que se eu fosse fazer um panorama social do estupro, não seria esse. Porque uma classe social mais desfavorecida, numa classe social mais desfavorecida, acontece mais, mas acontece em todas as classes. Numa classe mais abastecida também acontece. E é claro que com mulheres negras isso acontece ainda mais, se a gente for ver os números. e também esse tipo de estupro que eu descrevo é um tipo de estupro que acontece menos do que um estupro dentro de casa, por exemplo, feito por familiares, por amigos e familiares, ou pelo próprio marido. Então esse estupro por um desconhecido que te leva para a floresta, que na verdade é aquilo que a gente tem no nosso imaginário quando a gente pensa em estupro, em termos percentuais, ele não é a maioria, mas foi esse estupro que chegou até mim e que eu quis contar. Acho que o escritor também não tem essa obrigação de fazer, de dar conta do todo. Claro. É uma história particular. Perfeito. E aí, por último, a questão do espaço. A gente tem a Vista Chinesa, que é um lugar muito famoso no Rio e muito bonito e que tem ali a sua vulnerabilidade que é evidenciada quando acontece esse estupro. E, ao mesmo tempo, a personagem é uma arquiteta que está construindo uma vila olímpica que também se provou um fracasso, um outro tipo de fracasso, mas também o fracasso do espaço. Um dos dois tipos de fracassos arquitetônicos que o Rio de Janeiro experimentou. Uma na sua vulnerabilidade social e a outra na sua vulnerabilidade econômica. Fazer essa relação foi uma coisa natural para vocês? Queria fazer esse paralelismo ou foi algo que surgiu em detrimento, de novo, da realidade da história que você se baseou para fazer o romance? Não. Isso foi uma criação minha e que foi surgindo enquanto eu escrevi o livro. Porque, como eu escrevi a história anos depois do estupro ter acontecido, a cidade do Rio de Janeiro já não era esse cartão. A vila chinesa era o cartão postal, mas a cidade já não era o cartão postal para o mundo. Porque em 2014, quando aconteceu a violência, era ano de Copa do Mundo e era ano em que o Rio de Janeiro estava se preparando para as Olimpíadas. Mas, quando eu fui escrever em 2018, 2019, o Rio de Janeiro já estava em decadência. A gente já sabia que as Olimpíadas tinham dado certo ali durante as Olimpíadas, mas não tinha transformado a cidade. Ao contrário, a cidade estava só decaindo, decaindo, decaindo. O país estava decaindo. Então, isso foi entrando no livro. Isso foi importante para mim e foi entrando no decorrer da escrita. E aí eu achei que seria interessante se essa personagem trabalhasse por essa inovação da cidade, por essa suposta melhoria da cidade, nesse momento em que ela é estuprada e, de repente, ela também vivesse essa decadência da cidade. Ainda por cima, ela trabalha fazendo um campo de golfe, que é das piores coisas que existem que existem no esporte em termos de construção mesmo, para a natureza. O campo de golfe é terrível para a natureza. Consome imensa água, é péssimo por conta da grama, que unifica tudo, que destrói uma parte muito grande. E também é interessante em termos de paisagem, porque se contrapõe à Mata Atlântica. Então, ela é estuprada naquela mata fechada, diversificada, etc. O campo de golfe é aquela coisa, é aquela natureza completamente controlada, antinatural, na verdade. lisa, plana, enfim. Então, teve um pouco essa ideia, dessa contraposição paisagística também. Entendi. Bom, era isso. Então, agradeço muito por você ter dado esse intervista para a gente. Ficamos por aqui, então. Obrigado. E a programação da Filipe continua. Um abraço, galera. Tchau. E a programação da Filipe. M-I-A-M-I Drive like a semi. I'm just another brother.